O episódio começa com o Sam tendo um pesadelo. Nesse pesadelo, o Jim tá lá dentro do bunker, lutando contra vários demônios que estão lá dentro. Ele tem a ajuda de outros Hunters que também estão lá, caçando esses demônios. Em algum momento, o Sam aparece, mas não é o Sam normal. O Sam também é um demônio nesse sonho. Em algum momento, o Sam encontra o Jim. O Jim tenta conversar com ele, fala pra ele lutar contra aquele sangue de demônio que tá dentro dele. Mas o Sam diz que não vai lutar contra nada e acaba matando o Jim. Inclusive, essa cena em que ele mata o Jim, essa última cena do sonho dele, é uma cena que já apareceu nessa temporada, apareceu lá no primeiro episódio dessa temporada, naquele momento em que o Caxiel tenta curar a ferida que ficou da bala de quando o Sam tentou acertar o Chuck. E é nesse momento, inclusive, que o Caxiel percebe que tem alguma coisa de errada ali com o Sam por causa daquele ferimento. Então, quando o Sam mata o Jim no sonho, ele acorda no susto. Depois que ele acorda, ele vai pra cozinha tomar café, o Jim tá lá tomando café dele, e o Jim apresenta pra ele um novo caso pra eles investigarem. Ele não quer muito ir, não, mas o Jim acaba convencendo ele na marra mesmo. Esse caso que eles foram investigar foi de uma menina que apareceu despedaçada lá numa cidade. Quando eles chegam lá pra investigar, enquanto eles estão investigando, uma outra menina desaparece. Com a ajuda de algumas câmeras de segurança, o Sam e o Jim descobrem a placa do carro da pessoa que sequestrou essa segunda menina e vão até a casa da pessoa que é dona do carro. Lá eles descobrem que as suas suspeitas estavam corretas, que se trata de um vampiro, mas o vampiro não é um adulto, o vampiro é um adolescente cujos pais estavam tentando proteger. Só que o menino mesmo entende que ele é um monstro, que ele é uma ameaça pras pessoas sim, e ele mesmo se oferece pra ser exterminado pelo Sam e pelo Jim. Em meio a tudo isso, temos a Becky. Quem aí lembra da Becky? Que era fã número um dos livros de Supernatural e era apaixonada pelo Sam. A Becky, que hoje já está casada e com filhos, recebendo em casa, quando o marido sai com os filhos, a visita do Chuck, que aparece lá dizendo que ele tá em crise, que ele precisa de ajuda. A Becky até então não sabe que o Chuck é Deus, então ela ajuda ele normalmente, incentivando ele a voltar a escrever e tal. A ajuda que a Becky dá ao Chuck dá bastante certo. Ele já começa a escrever ali na casa dela mesmo, só que ele escreve umas coisas pro Sam e pro Jim que não são nada legais, pelo visto. Coisas que, segundo ela, vão deixar os fãs do livro completamente arrasados. O episódio termina com o Sam e o Jim voltando pra casa de carro, depois que eles resolveram aquele caso lá das meninas e do vampiro. Eles conversando sobre... O Jim, na verdade, é quem fala sobre como agora eles estão livres, porque o Chuck não tá mais lá, não tá mais interferindo na vida deles, ingênuos, né? Só que o Sam não tá muito legal, mesmo pensando que o Chuck não interfere mais na vida deles. Ao que tudo indica, o Chuck está preparando uma bomba pros meninos, hein? Isso responde a pergunta que eu mesma fiz no meu vídeo passado, do último episódio, quando eu perguntei se o Chuck não ia se ligar que os meninos conseguiram resolver o problemão que ele botou nas costas deles, que foi o buraco aberto com as almas saindo do inferno, todos bilhões de almas, se ele não ia perceber que os meninos conseguiram resolver isso e mandar outro problema pra eles. E eis a resposta nesse episódio, né? Sim, ele vai mandar outro problema pros meninos. Ele não simplesmente jogou um último apocalipse e foi embora como os meninos achavam que ele tinha feito, não. E o bagulho parece que vai ser tenso. E ele lá com a Becky? A Becky lendo a primeira coisa que ele escreveu e aí ela começa a dar as notas dele, né? Aí em um momento ela fala E esses vilões? Eles não são muito perigosos. Daí o Chuck fecha a cara e fala Tu quer perigo? Eu vou te dar perigo. E aí ele começa a escrever e escreve alguma coisa que a Becky quase começa a chorar quando ela lê de tanta maldade que é com o Sam e com o Jim, segundo ela. O Jim, que tá achando que o Chuck não interfere mais em nada na vida do Sam e dele, vai ter uma boa surpresa quando ele descobrir que tá interferindo, sim. Esse quarto episódio fez um bom balanceamento entre uma historinha qualquer em que os meninos matam algum monstro e salvam o dia e a história principal da temporada. Mas o objetivo principal do episódio foi mostrar pra gente que agora o Chuck não está pra brincadeira e que o Sam está abalado em dois sentidos. Primeiro no sentido físico, tem alguma coisa de muito errada acontecendo com ele e é obviamente proveniente da bala que ele tomou aqui no ombro. E segundo mentalmente, o Sam tá claramente, isso já é há muito tempo na verdade, né? Claramente de saco cheio de toda aquela vida dele, de saco cheio de perder sempre pessoas que ele ama. E ele deixa muito claro pro Jim quanto ele tá de saco cheio lá no fim do episódio. E esse sonho que ele tá tendo, parece que ele tá tendo esse sonho de forma recorrente. Tá indicando isso pra gente. E isso parece ser o efeito da bala que tá vindo aos poucos, né? Tá começando com os sonhos. E a única explicação que eu consigo pensar pra o Sam estar virando do mal, né? Que é isso que os sonhos dele estão aparentando que tá acontecendo, é que a bala tá matando a parte humana dele e tá deixando somente a parte demoníaca dele. Porque a gente sabe que ele tem o sangue de demônio dentro dele. Então esses sonhos mostrando ele claramente, esses sonhos e visões, né? Mostrando ele claramente como um demônio, só me demonstram, pelo menos, que a parte humana dele possa estar morrendo. É o que eu consegui pensar. Agora eu quero muito saber o que vocês acham em relação a isso. O que vocês acham que está acontecendo com o Sam? Qual é o efeito que a bala tá causando nele? Me conta aqui nos comentários. Pausa o vídeo rapidinho e me conta aqui nos comentários. Eu acho que ele precisa urgentemente contar pro Jim o que que tá acontecendo, porque o Jim não sabe disso, do efeito da bala. A única pessoa que viu como é que tá de verdade é o Cachiel, e o Cachiel já meteu o pé dali. Então ou ele precisa contar pro Jim pra eles darem um jeito nisso logo, ou o Cachiel precisa voltar pra ajudar ele com isso. Mas eu também entendo porque ele ainda não contou isso pro Jim, né? Ele provavelmente tá com medo da reação dele, porque, vamos combinar, o Jim é um cara meio extremista, né? Se ele achar que o problema é algo relacionado ao Chucky, vai querer ir atrás do Chucky pra resolver isso, eles vão acabar se metendo numa fria ainda maior. Novamente, não vimos com clareza os efeitos da bala no Chucky, até porque o fim desse episódio deu muito a entender que ele tá super bem. Ele lá escrevendo tranquilão, parecendo que tudo que ele tava escrevendo ia de fato acontecer. Pô, se for assim é porque ele tá com os poderes funcionando direitinho, né? Pela promo do quinto episódio, que já dei uma olhadinha antes de começar a gravar, ele parece que vai ser no mesmo estilo desse quarto episódio. Vai ter uma historinha que os meninos vão precisar se livrar de algum monstro, e provavelmente vai mostrar o Chucky ou alguma das outras coisas que ficaram em aberto na temporada, como, por exemplo, a Billy e o Jack lá no vazio, que eu tô doida pra ver isso, inclusive, que eles ainda não passaram isso. E faça um castiel voltar logo, porque ele só tá fora um episódio, mas eu já tô com saudade. Me conta aqui embaixo o que você acha que vem por aí, e não se esquece de passar aqui no canal todo sábado, porque todo sábado tem análise do episódio Supernatural da semana, tá bom? Beijinhos e até a próxima.